Eu e você fomos pro torneio do poder, quem vai sair vitorioso, bora o primeiro, primeiro participante do meu time pro torneio, é o céu, é um personagem de peso, é um representante de peso Tá bom, céuzinho, tá o segundo do meu time pro torneio do poder, bora, é cinco, é cinco, é cinco Piccolo, é, atualmente ele tá roubado, atualmente o Piccolo tá roubado Tá, bora véi, o segundo, bora o segundo do meu time pro torneio, vamo, vamo Aqui não, aqui já tá começando a trollar, já tá começando a trollar o Nap Ai meu Deus do céu, tá faltando alguém pra bater no peito e falar, eu vou carregar vocês no torneio Tá faltando alguém pra bater no peito e falar isso, não tem? Meu Deus do céu, agora é o último do meu time pro torneio, o último quem? Hit, já participou do torneio, é Tá aí, meu time, não tá lá essas coisas, mas dá pra ganhar, dá pra de você, dá pra ganhar de você Bora, agora é o seu time, o primeiro participante do seu time, cocô, ó, ó, ó Já perdi o torneio E ainda vem, ainda vem o fusão, nem vem o Zamasu normal, vem o fusão Tá bom, tá bom, Rosário, mas aí por que o Zamasu, por quê? Ai meu Deus do céu, terceiro Terceiro quem, terceiro? Pô, beleza, por enquanto, só vem o Zamasu, tá, só vem o Zamasu, tá Se não fosse o Zamasu fusão, eu ganhava, se não fosse, ó, ó, o quarto, ó Sai pra lá, tu já veio Não vale dois não, não vale dois não, não vale Não vale dois, pera, pera O quarto? Quem? Gohan de quatro, tá Mas ali é o, é, é o Gohan jovem, não é o Gohan normal não, tá o último, ó Aí ó, se não fosse o Zamasu fusão, eu amassava você Eu amassava você no torneio